Alegria por estar com vocês, poder falar um pouco de Nova Iguaçu, da Casa de Vitória da gente. Sobre essa questão aí, eu só queria dar uma palavrinha rápida. Eu disse que tinha um fato. Em 1955, aconteceu aqui no Rio o Congresso Eucarístico Internacional. E foi um sucesso esse congresso. A organização foi ótima. Todo mundo elogiava, a imprensa e tudo. Foi um conhecimento religioso muito importante. Teve aqui um bispo canadense, que era o cardeal, Gerlier. E ele viu esse entrosamento, toda essa organização toda, e ele ficou encantado. No final do congresso, ele chamou o Dom Helder e disse, Dom Helder, você é genial. Você, em organização, não tem outro maior que você. Você é ótimo, muito bom, muito, muito bom mesmo. Você só tem uma coisa. É pena que você não coloca isso a serviço dos pobres. E aí ficou um susto, né? E um susto, parece que ele é a cidade que me afundou. É apenas um fato, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pequena introdução de como eu cheguei a Nova Iguaçu. E depois a gente vai ver um pequeno vídeo que o meu amigo aí, Lacerda, Antônio Lacerda, que é lá da arquivista da Diocese, trouxe para nós a gente, que eu achei ótimo. Achei muito bom que ele tenha trazido a gente nesse momento. Bom, eu... Eu sou o padre Geraldo Lima, eu nasci aqui no estado do Rio, em Buenos Aires, meus pais já no meio rural, família católica, não é? Eu tenho um irmão que foi franciscano, né? Irmão, religioso. Eu tenho uma irmã que é religiosa. Tem uma outra que casou, teve quatro filhas e eu fiquei pai. Eu estou, eu vou ler aqui porque eu não quero me entender muito. Eu tenho que resolver isso aqui. Eu estudei em Petrópolis. Sem um seminário menor, eu fiz em Petrópolis. E era uma igreja muito tradicional, com visto bastante tradicional. Quando eu fiz, vim para o Rio, estudar filosofia e teologia, foi tudo o contrário. E foi no momento de preparação que eu consegui bastante segundo. E aí a gente foi entrando cada vez mais nisso. E com o apoio do padre Gilson e do hoje bispo, D. Celso Pinto, a gente foi entrando nisso aí cada vez mais. Então, nós entramos assim de cabeça nesse negócio da renovação da igreja e da teologia da libertação. E aí aconteceu também que nós tínhamos no seminário um grupo de ação popular organizado pelo Luiz Eduardo Vanderlei. E que ele e o Luiz Eduardo, uns dois meses a três meses antes do golpe, em 64, ele fez uma palestra para nós e já alertava que a revolução viria, mas que seria diferente e não a rápida e radical que a gente queria. Ele já alertava a gente para isso. Eu fiquei paro em 64. Meu colega Gerson de Almeida, que liderava o grupo de esquerda, perto da cidade do seminário, mas o bispo de Friburgo o acolheu e ele terminou os seus estudos no Sinal de Olinda. Foi ordenado em 65, ficou padre, mas como ele militava no grupo da Colopi, foi preso e torturado. Eu visitei ele algumas vezes lá no Doicode, né? E a Comissão Constituição Justicipais pediu, pagou, para que o Heleno Fragoso o defendesse. E fez tão bem que ele conseguiu retirá-lo da prisão. E eu fui lá para tirar a panha e levar para casa. Nos oito primeiros anos de padre, eu trabalhei em três paróquias, uma no meio rural e duas da periferia. Nessas duas últimas, tomei conhecimento de que em Nova Iguaçu havia uma experiência de animação evangélica, de conscientização comunitária, chamada Dinâmica Cristã. Procurei coordenador padre Pedro Guestas, que foi com sua equipe dar o curso de seis encontros para duas turmas, de tarde e de noite, totalizando 72 participantes. Lá na ensina paróquia que eu tinha, lá aqui na Baixada, em Suruí, município de Magé. E depois do curso, foi interessante, porque ele já foi, durante o curso, vendo como eram as lideranças que aconteceram, certo? E depois do curso, quando a gente convoca essas lideranças para um cursinho, né? E para eles se prepararem para dar. E isso aconteceu, de fato, um momento de renovação muito bonita, e foi a criação das comunidades de base a partir dessa experiência de lá. Foi muito interessante, muito bom mesmo. Então, por causa desse meu envolvimento lá, com a Dinâmica Cristã, com as comunidades e tudo, o Pedro Guestas me chama para... Ele estava em crise lá com a equipe dele, lá do CEPAC, então me chama para, se eu queria vir para Nova Iguaçu, fazer parte da equipe. E aí eu pedi o bícipe vir. Então, por isso que eu fui para Nova Iguaçu. E aqui eu dou uma paradinha. Vamos ver o vídeo, né? Depois eu continuo. Bom, vamosaker. – Tchau, tchau. Tchau, tchau.